Uma das grandes vantagens do digital é que nós podemos fazer o rastreio de tudo, de todo o comportamento, quantas pessoas clicaram, de onde é que vieram, quanto é que tiveram no nosso site, até onde é que viram o nosso vídeo, enfim. Conseguimos traçar um perfil muito mais rigoroso do que em televisão, em que não temos esses bastidores, que conseguimos ter acesso ao comportamento do nosso utilizador. Mas ainda assim, o que vai interessar, no final das contas, traduzindo isto, esta fórmula, no final, tem que dar euros. Portanto, isto tem que trazer retorno para a marca, a marca tem que vender. Portanto, é este o propósito, apesar da campanha poder ter como objetivo notoriedade, poder ter outros objetivos para lá da conversão, em última instância, aquela marca vai querer vender. E aqui a questão está, como é que nós vamos conseguir efetivamente perceber a quantas pessoas chegámos, e a quantas pessoas chegámos é difícil, não é assim tão fácil. Vê o caso, por exemplo, que isto até já foi uma polémica há alguns tempos, do Facebook, com a questão do botão do autoplay nos vídeos. Existe aquela guerra entre YouTube e Facebook na conquista do vídeo, e o Facebook, de forma a conseguir fazer face a este gigante que é a Google, com o YouTube, o que é que implementou? Essa questão do autoplay. Portanto, as visualizações contam, independentemente, nós estarmos a ver ou não o vídeo. Portanto, isto inflacionava o número de visualizações. É errado dizer que houve 2 milhões de pessoas a ver o vídeo. É mentira. Portanto, o ponto está aí. Daí a desconfiança, que é tudo muito verdade, e o digital trouxe-nos isso, aquela possibilidade de tracking de todo o comportamento do utilizador, mas efetivamente quantas pessoas únicas, quantas pessoas únicas é que viram o nosso vídeo, e ao fim e ao cabo, quantas é que efetivamente acabaram por comprar o nosso produto. É assim, existem, claro, os modelos de atribuição, existem várias formas de... Enfim, todos os players estão a fazer um esforço muito grande, porque perceberam que isto para um anunciante é essencial. Portanto, estão a afinar as estratégias. A própria Google já tem os tais funisos e os modelos de atribuição muito refinados, para se conseguir perceber esse tipo de comportamento. Mas ainda falta um standard de mercado que consiga conjugar estes vários mundos. Porque depois há as tais estatísticas do Facebook, as estatísticas que nos dá o nosso site, as estatísticas que nos dá o YouTube, e ao fim e ao cabo, se calhar estamos a impactar a mesma pessoa várias vezes em várias plataformas. Portanto, a necessidade de perceber efetivamente quantas vezes impactámos aquela pessoa, e efetivamente o comportamento que ela teve de compra, e até de recomendação, e até a sua influência perante outros, porque isto é outra variável que o digital traz, a possibilidade de nós podermos influenciar várias pessoas à nossa volta. Portanto, como é que vamos medir isto? Eu acho que quando se desbloquear esta questão da medição, de efetivamente medir com rigor, eu acho que vai desbloquear aqui algumas situações em relação ao investimento, que está a crescer, atenção, no digital. O investimento está a crescer, obviamente. Ano para ano. Obviamente o investimento digital. Sim, nos Estados Unidos. Sim, sim. É um facto, que é histórico. Mas é que também temos que ter a intenção que é valor de tabela. Também é sempre diferente, as coisas também estão inflacionadas, obviamente. Mas a tendência vai ser, eu acredito, piamente, que a tendência vai ser o vídeo e a internet tornar-se, não digo para já, no cenário dos próximos anos, vamos ultrapassar a televisão. Não acredito que isso aconteça tão rapidamente quanto isso, mas vai acabar por acontecer. Portanto, acaba por ser um novo meio que está em crescimento e que, tendo o seu espaço e ultrapassadas estas barreiras, tem todo o potencial para lá chegar.